O futuro de Vitória passa também pela tecnologia. Por isso, vou criar rede tecnológica para conectar espaços de inovação ao longo da nossa capital. Uma cidade inteligente oferece condições para a instalação de empresas que se interligam e atraem novos projetos para gerar emprego e renda. A rede tecnológica é uma ferramenta poderosa de transformação. É a tecnologia a favor da nossa economia e desenvolvimento. Vamos juntos por Vitória! Vitória!